Olá estudantes do nono ano, nesse vídeo vamos falar sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Bem, você sabe o que são problemas ambientais e o que houve, aliás, o que você sabe sobre o aquecimento global? Se você assiste TV ou mexe na internet ou lê revista, jornal, alguma vez você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mas afinal, o que é aquecimento global? Será que esse fenômeno é natural, humano, o que acontece com ele? Os problemas ambientais são fenômenos que prejudicam o equilíbrio ambiental, pois decorrem do uso do meio ambiente como fonte de recursos para produção econômica e como recipiente de resíduos de produção e consumo. Então, problemas ambientais sempre estão atrelados a atividades humanas, mas não necessariamente são consequências diretas de pessoas. Podem acontecer problemas ambientais por um desastre natural, inclusive como um vulcão explodindo. A grande questão é que desde a Revolução Industrial, as nossas atividades têm gerado cada vez mais problemas ambientais no globo. Sobre a poluição atmosférica. A poluição do ar causada por gases poluentes gerados principalmente pela queima de combustíveis fósseis e atividades industriais. Então, a partir da indústria, nós temos, infelizmente, cada vez mais poluição, mas não é a única que gera poluição. Nós temos, por exemplo, o gás metano que vem da flatulência do gado. E além disso, nós temos também queima de combustíveis nas cidades, nos carros, nos automóveis de modo geral. Efeito estufa. É um processo natural e essencial para a vida no planeta. O vapor da água e os gases presentes na atmosfera retém parte da radiação solar incidente, mantendo o planeta em uma temperatura adequada. O problema é que as atividades humanas emitem gases do efeito estufa em grandes quantidades, potencializando esse fenômeno. Aqui a gente consegue ver como ele funciona. O raio solar entra na atmosfera, reflete na superfície do planeta e acaba ficando parado na atmosfera, nas nuvens, fazendo com que o planeta se mantenha aquecido, mesmo durante a noite. O grande problema é que quando nós lançamos muitos gases do efeito estufa, esse ciclo se torna cada vez mais fechado e quase toda a radiação solar que entra na terra, acaba ficando presa aqui, aumentando a temperatura. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, só que ele tem sido intensificado por ações humanas. Destruição da camada de ozônio. Vários países ao redor do mundo, em especial os desenvolvidos e os em desenvolvimento, são responsáveis pela poluição atmosférica. Poluição essa que é a principal causa do aquecimento global e do buraco na camada de ozônio. Então, nós tivemos já vários gases que foram abolidos do uso porque nós sabíamos que eles intensificavam o buraco na camada de ozônio, que se concentra principalmente no polo sul, mas existe também o estreitamento da camada de ozônio no polo norte. A camada de ozônio é fundamental para impedir com que raios ultravioletas cheguem na superfície. Nos lugares onde existe esse estreitamento, pessoas podem desenvolver doenças de pele. Sobre o aquecimento global, refere-se ao aumento da temperatura do planeta e nós vemos que isso vem acontecendo a cada ano. E as consequências dele? Previsão do aumento da temperatura global, derretimento das colotas polares, extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas, alteração na dinâmica de chuvas e ventos, riscos de conflitos e modificação nos padrões de produção agrícola, além dos problemas de saúde. Nesse vídeo nós falamos sobre o aquecimento global. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.